Este vídeo foi um pedido de Rodrigo Badin! A Padrinho Planeta Sonic no Apoia-se! E como recompensa você pode ganhar acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook, e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Essa miniatura foi feita pelo mestre do design, o Stony Jr. Para contatos profissionais, o e-mail está na descrição. Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller, e hoje chegou o grande dia de fazer um perfil de uma pessoa do mundo real, o líder da Sonic Team e o atual produtor da série, Takashi Zuka! Não deixe de dar o seu like que me ajuda demais na divulgação, e caso não seja inscrito no canal, não deixe de fazê-lo. Nossas redes sociais e grupos do Facebook estão todos na descrição. Takashi Zuka entrou na SEGA em 1992, sendo que seu primeiro trabalho foi em Golden Axe 3 como planejador. Após o bom trabalho nesse game, conquistou o cargo de level designer no Sonic 3 ao lado de Hirokazu Yasuhara, que foi o desenhista das fases tanto do Sonic 1 quanto do Sonic 2. E Zuka também foi quem sugeriu à equipe de que a história deveria ser expandida no Sonic 3. Graças a isso, o manual japonês é muito maior e mais detalhado que os dois jogos anteriores, e incluíram também diversos elementos para enriquecer o universo da série. Por essa razão, o Knuckles é o guardião da Esmeralda Mestre, a ilha flutuante e até mesmo as ceninhas de transição entre as fases. Especula-se que seja por isso que o Knuckles também tem uma rota separada do Sonic. Devido ao seu bom desempenho, Izuka se tornou o principal game designer de um outro clássico da Sonic Team, o Nights into Dreams lançado para o SEGA Saturno. A partir daí, também foi a principalmente criativa por trás dos dois jogos de Sonic Adventure e Sonic Heroes, onde assumiu o cargo de diretor. Já o personagem Shadow, que é um dos mais populares de toda a franquia, também foi uma idealização dele, que imaginava um rival para o Sonic que fosse semelhante na aparência, mas não em personalidade. Após o jogo Shadow the Red Hog lançado em 2005, Izuka foi movido para outro departamento, e durante sua ausência, a SEGA lançou tanto o Sonic 2006 quanto o Sonic Unleashed, ambos desenvolvidos por equipes diferentes. Logo após a conclusão desse último, a SEGA o colocou novamente dentro da Sonic Team no ano de 2008, mas desta vez no cargo de produtor, um dos postos mais altos dentro do desenvolvimento de games, e que anteriormente pertencia ao Yuji Naka, o programador da série e considerado o pai do Sonic. Para quem não sabe, o produtor é o responsável por todas as decisões que envolvem o jogo. Ele quem diz o que deverá ser feito ou não, aprova ou reprove ideias, supervisiona o andamento do jogo, negocia contratos, estipula prazos para que os funcionários entreguem seus trabalhos, e por aí vai. Especula-se que a ideia de trazer Izuka novamente para a equipe era a de recuperar a imagem da série. Isso porque, mesmo os jogos do Azulão sendo comercialmente fortes, e a série ser um dos principais carro-chefes da SEGA, os games passaram a sofrer uma série de críticas após a saída da empresa no ramo de consoles, algo que foi bem agravado pelo lançamento prematuro do Sonic 2006 para o Xbox 360 e Playstation 3, que resultou em bugs e diversos outros problemas que todo mundo sabe. Com a reputação afetada, mesmo os jogos que renderam grande sucesso entre o público, como Sonic Unleashed HD, acabaram sendo bem mal falados pela mídia, sendo que este recebeu notas menores que o próprio Sonic 2006, sendo um jogo muito superior em praticamente todos os pontos. Isso tudo acaba resultando em discursos muito controversos dentro da web, além de extensos debates pelos jogadores e fãs do mundo inteiro. Como Izuka foi uma figura chave em diversos games bem-sucedidos do mascote, acredita-se que ele recebeu a missão justamente de estabilizar a imagem do oriço. Após estudar os fãs do Sonic, ele concluiu que existem dois tipos básicos de jogadores, aqueles que cresceram com jogos do Mega Drive e que querem aventuras bidimensionais típicas de correr e pular, e o grande público que são os jogadores mais novos e que preferem os games tridimensionais e modernos. Como ambos os públicos são muito diferentes, é praticamente impossível atingir todos em um jogo só, e por isso, uma saga em 2D foi idealizada para seguir em paralelo com a 3D. Foi nesse contexto que em 2010 foi lançado o Sonic 4 Episódio 1 e no mesmo ano foi lançado o Sonic Colors para atingir os jogadores mais novos. Logo em seguida veio o Sonic Generations em 2011 para unir ambos os tipos de fãs, e anos mais tarde veio o Sonic 4 Episódio 2 e o Sonic Lost World, e mais recentemente, o Sonic Mania e o Sonic Forces. Vale mencionar que a saga do Sonic Boom lançada em meio disso não foi uma ideia do Izuka, mas sim uma tentativa da série americana de fazer um reboot da franquia. O Izuka foi escalado pelos superiores da SEGA para aprovar ou não as ideias dos desenvolvedores americanos. De acordo com Bobby Raphael, responsável pelo Sonic Boom Rise of Lyric para o Wii U, o Izuka ficou bastante incomodado com as ideias propostas pelos desenvolvedores. Às vezes ele não conseguia ao menos olhar para a tela. Era muito traumático ver todas as coisas loucas que queríamos fazer. Ao longo dessa reunião, quando estávamos chegando com novas ideias, tivemos uma conversa muito longa e sincera sobre o porquê de um personagem dever, ou não, usar calças. E esse foi um momento muito surreal na minha vida e na minha carreira, mas nos ajudou a compreender as regras deste universo. Qualquer pequeno ajuste foi um caminho muito longo na conversa, por isso tivemos que ter muito cuidado. Acredita-se que o incômodo também se deu pelo fato de que Izuka estava justamente querendo firmar ao público o que um bom jogo do Sonic deve ser. Algo que o Sonic Boom não representa, talvez explicando seu fracasso de público e crítica, e talvez, se não fosse a intervenção do Izuka, ele poderia ser bem pior. Em diversas entrevistas, Izuka comenta que os jogos chefiados por ele serão 100% Sonic, se aproveitando de todos os elementos que deram sucesso aos jogos do mascote. Por essa razão, a inovação passa a ficar em segundo plano, não há mais jogabilidades alternativas, e os games passaram a ter toda a cara dos jogos do Sonic. Com direito a fases trampicais, parques de diversões, cassinos, e em todos, a ideia sempre é correr e pular para chegar o mais rápido possível ao final da fase. Fora isso, o Dr. Eggman passa novamente a ser o principal vilão dos jogos, que quer dominar o mundo, e Sonic deve impedi-lo. Izuka disse em uma entrevista que, durante sua ausência, os desenvolvedores incorporaram elementos que eram, de fato, inovadores, mas que destoavam completamente do que os jogos do mascote foram feitos para ser. O mais provável é que essa seja uma alusão ao Enrogue de Sonic Unleashed, já que mesmo este tendo uma significativa legião de fãs e indiscutivelmente um excelente gameplay, acaba sendo um tipo de jogabilidade que não condiz, em nada, com o que esperamos num jogo do Sonic. Por isso que o Izuka introduziu em Sonic Colors os Wisps, que era uma novidade, mas não comprometia um estilo frenético característico da franquia. E, pela boa receptividade, passaram a se tornar padrão nos jogos do Sonic. Já a jogabilidade Boost, mesmo não idealizada por Izuka, foi reaproveitada por condizer com o que um jogo do Sonic foi feito para ser. Mas ele resolveu diminuir a velocidade para valorizar o estilo plataforma. Afinal, o Sonic também é um jogo de plataforma. Em 2013, foi lançado o Sonic Lost World, que na época era um exclusivo do Wii U. Esse conta com uma jogabilidade totalmente diferente do Boost, pois Izuka quis dar 100% de controle ao jogador, argumentando que os jogos anteriores eram tão rápidos que nem sempre dava para ver tudo o que acontecia na tela. Por isso, a velocidade foi suprimida e é praticamente inexistente, e a valorização ficou no estilo plataforma. Por ser um exclusivo da Nintendo, eles também se inspiraram bastante no Mario Galaxy, com fases que brincam com as leis da gravidade, além de incluírem também as habilidades de parkour, onde o azulão pode subir pelas paredes e ter uma liberdade maior de andar pelos cenários. Do resto, Sonic Lost World se aproveita de todos os elementos que fazem sucesso na série. A primeira fase tropical e quadriculada ao estilo Green Hill Zone tem a fase do cassino, cenários coloridos, badniks inspirados nos do Mega Drive e em Sonic Heroes, e muitas sessões de plataforma. No entanto, a ideia de dar 100% de controle ao jogador e se inspirar no Mario Galaxy acabou dividindo opiniões do público e da mídia, sendo que muitos argumentam que esse é mais um dos vários jogos injustiçados da série, enquanto muitos outros dizem que o jogo é, de fato, bem fraquinho. O consenso é de que, mesmo a jogabilidade sendo inquestionavelmente de excelência, além do visual bem bonito e fases visivelmente criativas, o jogo carece, no mais óbvio, a velocidade. Para a grande maioria dos fãs, um jogo do Sonic que não é veloz perde 70% da graça dele. Isso porque ele acaba não tendo o diferencial que faz os jogos do Sonic serem Sonic. E por essa razão, ele acaba sendo mais um game de plataforma qualquer, como um jogo do Mario ou um jogo do Donkey Kong. Devido à receptividade mista do Sonic Lost World, Izuki iniciou a produção do jogo, que veio a ser o Sonic Forces, mas acabou cedendo seu cargo ao Shun Nakamura, que, curiosamente, foi o principal responsável pelo polêmico Sonic 2006. Acredita-se que ele viu potencial em Nakamura para mostrar que ele podia, sim, entregar um bom jogo do Sonic. Além do Forces vindo para atingir o grande público, Izuka seguiu a tradição de também produzir um jogo bidimensional para atingir o povo retrô. Mas, ao contrário do Sonic 4 que veio pela Jimps, Izuka quis um projeto dirigido pelos fãs da era clássica. Começou a surgir aí o game que veio a ser o Sonic Mania. Dando bastante liberdade aos desenvolvedores, Izuka impôs apenas duas condições. A primeira de que os gráficos fossem superiores aos do Mega Drive, mas inferiores aos do Sega Saturno. E também que recriasse fases antigas, mas que estas tivessem uma nova roupagem. Acredita-se que a decisão, tanto nos gráficos do Mega quanto na repetição de fases, seja justamente evitar críticas da mídia, já que canais importantes sempre consideram que os jogos bons do Sonic precisam ser sempre próximos aos games do Mega Drive. Algo que gera muita controvérsia na web. Muitos que adoraram o Sonic Mania argumentam que ele poderia ser mais legal ainda se tivesse apenas fases novas ou que tivesse gráficos mais sofisticados, mesmo ainda sendo em 2D. Só que o mais provável é que o game não receberia notas tão positivas de canais importantes se ele não fosse semelhante aos jogos do Mega. Já a produtora do Sonic Mania foi a novata Lula Shiraishi, enquanto o diretor e o principal responsável pelo projeto foi o Christian Whitehead. Mesmo forces e o Mania sendo produzidos por pessoas diferentes, Izuka ficou encarregado de supervisionar ambos os projetos. Para resumir toda a importância de Takashi Izuka com a série Sonic, no passado ele foi responsável pela expansão da história, algo muito apreciado pela maioria dos fãs, é um dos level designers de Sonic 3's Knuckles, um dos jogos mais respeitados nesse quesito por toda a comunidade, e idealizou o personagem Shadow, que é um dos mais populares da franquia, dirigiu os dois games de Sonic Adventures, considerado por muitos fãs os melhores de toda a série, elaborou os Wisps de Sonic Colors, que também tiveram grande popularidade, unificou as histórias japonesas e americanas na transição para o mundo 3D, e idealizou inimigos separados do Dr. Eggman como Chaos em Sonic Adventure e por aí vai. Enquanto Izuka estiver na produção dos jogos do Sonic, sabemos que a série está em boas mãos e que sempre haverão jogos 2D e 3D. Ou seja, no futuro veremos um jogo que sucederá o Sonic Mania para os fãs das antigas, e outro que sucederá o Sonic Forces para a maioria do público. E este foi o nosso perfil sobre o Takashi Zuka, conhecido como Dentinho para muitos fãs brasileiros. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar a gente no Apoia-se e ajude na continuidade desse canal. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração galera, até o próximo vídeo!